CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM News informa que Taiwan armazena alimentos em meio a preocupações com a invasão da China. Em risco eminente de invasão da China, as autoridades de Taiwan revelaram nesta terça-feira o seu plano de segurança alimentar, caso a ilha acabe bloqueada e isolada. O Ministério da Agricultura Local apresentou o relatório correspondente aos parlamentares, afirmando que as reservas de arroz cumprem os requisitos legislativos, ao exceder o limite de oferta durante mais de três meses. As autoridades insulares verificaram que as atuais reservas de arroz serão suficientes para abastecer Taiwan durante pelo menos sete meses, segundo a cópia do documento visto pela Holters. As medidas que estão a tomar para garantir a disponibilidade de alimentos em caso de crise incluem a implementação de um sistema de armazenamento estratégico para distribuir provisões de forma eficiente por toda a ilha. Além disso, o Ministério da Agricultura está a elaborar planos para racionar o arroz através de pontos de distribuição em caso de escassez. Além do arroz, será priorizado o cultivo de batata doce, soja e legumes frescos. E mais tanques serão utilizados para a agricultura. Da mesma forma, se a pesca no mar se tornar impossível, as reservas alimentares dos peixes poderão sustentar a agricultura em tanques durante mais de três meses. O Ministério anunciou também que pretende criar um grupo de trabalho para garantir a segurança alimentar, que fará eventários mensais dos recursos alimentares da ilha. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.